Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não sabe, meu nome é Hércules, mais conhecido como Quinto E hoje galera, eu vou trazer pra vocês aqui um negócio que as pessoas na minha live estavam perguntando muito Quinto, qual é o seu setup? Qual é o seu setup? O que você usa? Pra sua live ficar tão boa assim, com uma qualidade tão boa assim E hoje galera, eu vou trazer aqui a placa-mãe, memória RAM e processador que eu uso, beleza? Do meu PC Então bora comigo com o vídeo, eu vou botar um suporte de cabeça, não sei se vai ficar bom o vídeo, eu vou fazer uns testes aqui E se ficou bom, deixa o like, se não ficou também, deixa no comentário o que eu posso melhorar aqui pra trazer mais conteúdo pra vocês Se inscreva aqui, direto eu vou trazer conteúdo aqui, como deixar sua live melhor, como deixar seu game melhor Novidade de game, todo dia tem live, e é nóis família, bora pro vídeo Então rapaziada, pra quem não sabe, primeiramente eu comprei esse kit, esse kit, memória RAM e processador e placa-mãe No Aliexpress, na China rapaziada, porque ele é um kit custo-benefício, beleza? O nome dele é Kit Zil Ele vem com processador 2620 V3, da Zil, é o mais básico, não é que é o mais básico, mas é o mais custo-benefício pra games Tem também uma memória DDR4 com 2666 MHz de frequência, beleza? E a 2-pens, que dá 16GB de memória RAM Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a configuração tá aqui no computador já, no mesmo computador que eu comprei Tá vendo aqui? Esse processador é 6 núcleos de 12 threads, com uma frequência base de 2.4 GHz Sem um turbo booster Ele tem um TDP de 85 watts E é 22 nanômetro Gente, ó um processadorzinho assim, ó, deixa eu voltar pra outra câmera É um processadorzinho, é um processadorzinho Que dá pra jogar, mano Você joga praticamente todos os, joga todos os jogos, mano É, joga todos os jogos Se você tiver uma placa de vídeo boa Mano, ele vai empurrar de boa Beleza? Agora a questão é, e pra live, quinto? Dá pra fazer live? A live fica travando? Não fica travando? Mano É um assunto meio sério Olha, voltando aqui, ó Primeiramente eu vou mostrar o preço dele pra vocês O preço dele tá praticamente que eu comprei há um ano atrás Vocês podem ver aqui, ó É um processador, é uma placa mãe Bem bonitinha Olha aqui, ó Tá vendo? Bem bonitinha Bem completinha, bem compacta Ela vem com o processador, com as memórias A memória da minha são prata, não são escuras assim, ó A do meu primo veio escura assim Pra você ter ideia Um ano atrás comprou meu primo, ó Pra você ter ideia Eu paguei Deu 816 E outra deu 823 Eu paguei mais caro há um ano atrás, ó Em fevereiro de 2021 É, aqui, ó Era esse valor Mais o frete Gente Então, rapaziada Depois que vocês pedirem Fazer o pedido Podem pedir de boa Vocês vão ver aqui, ó Vocês vão ver que São Umas lojas Essa CPU História aqui, ó Eu vou deixar o link na descrição Aqui do vídeo O link Da onde eu comprei, beleza? Vocês vêm aqui Pega um cuponzinho, ó De desconto e tal E ainda tem um desconto de 11 reais aqui Né? Muita coisa, mas Já é alguma coisa, né? O valor do pão Vocês sempre tem que comprar Nessa loja da China Rapaziada Em lojas que já tem a qualificação boa Muitos pedidos Essa aqui mesmo Tem 2.501 pedidos, ó Façam isso Depois que você comprou Vai vir pra sua casa Você pode pagar no cartão Em seis vezes sem juros AliExpress Me patrocina Vão chegar Um produto na sua casa Igualzinho a esse aqui Beleza? Quando chegar Vai estar sua placa-mãe dentro É claro As memórias RAM Vai estar soltas E geralmente, rapaziada Vocês vão pagar A alfândega, velho E a alfândega aqui Pra minha região Foi na base de 180 reais Abaixo de 200 Entendeu? Sempre é isso Então sempre deixe Dinheiro guardado Ó Ela vem com manualzinho Um pá Isso aqui foi um ano atrás Viu, rapaziada? Vem com protetor Pra não estragar os pinos O processador não vem na Já conectado na placa Vem solto Em um saquinho assim Aqui vem uma Uma pastinha térmica Já pra você botar Em cima do processador E botar o cooler Ele vem com Com Um suportezinho É porque É porque tá ali dentro Ele vem com o suportezinho Pra botar O cooler Pra você conectar lá Na placa-mãe Beleza, rapaziada? Então A pergunta do vídeo A pergunta do vídeo é Vale a pena fazer live? Vale, mano Vale Depende muito do jogo Que você for jogar Eu jogo Coffee, Duty Warzone O meu processador Vai ao limite, mano O processador Vai ao limite Qual é a minha opinião? O kit é bom Pra fazer live? É bom Mas Pra você fazer Exemplo de um jogo Muito pesado Que existe Muito processamento A minha opinião É que precisa De um processador Um pouquinho melhor Um 2640V3 Um 2666V3 Só que Pra você comprar Um processador Tipo esse 2666V3 Rapaziada O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar De uma placa-mãe melhor Por quê? Essa placa-mãe aqui É uma placa-mãe Com muito custo-benefício Essa aqui é a mais basicona De todas Uma das mais basiconas De todas Não é que é a mais básica Mas Se você botar um processador Que tem um TDP alto Como esse que eu falei Um 2666 270 Que tem um TDP alto Que exige muito Da placa-mãe Da questão da energia Da placa-mãe Ela vai esquentar muito E pode danificar Geralmente vai danificar Entendeu? Deixa eu tirar esse óculos aqui Tá dando uma luz Aqui na frente Vai danificar Essa placa-mãe Entendeu, rapaziada? O meu conselho é Se você for fazer live De jogos Muito pesado Não compra esse kit Entendeu? Compre um kit É... Vou deixar até na descrição Do vídeo aqui Outros kits Que eu aconselho você Comprar É... Que tenha um processador Melhor Beleza? Essa é a ideia Porque eu tô sofrendo Com esse processador Ao fazer live de Call of Duty O Azone Eu faço em 2K 1440p 2K E... Minha live às vezes Dá uma travada Dá um... E outra E outra Eu não faço live A 60fps, rapaziada Eu faço live A 30fps Meu jogo bate Em 40 A 60fps E minha live A 30 Às vezes Dá uma queda Para 25 20 Entendeu? Mas não é o tempo todo Uma hora e outra Beleza? Opinião sincera Para esse kit Ao fazer Live Live com jogos pesados Não é muito bom Exemplo Valorante mesmo Pô, lindo Véi Lindo Valorante lindo Qual é a live Que eu fiz De outro jogo? Ah, Good of War Muito bom também Dá para fazer É um jogo pesado? É Mas Vamos dizer assim No jogo Fica 40fps No jogo E... Com os gráficos no médio E fica também A live a 30 Cravado Mas às vezes Às vezes Em um momento muito pesado Do jogo Dá uma quedinha Beleza, gente? A 1080p Mesma coisa Mesma coisa A 720p Ela dá uma melhoradinha Um pouquinho Para de crashar menos Mas qual o problema Preciso de processamento Eu estou precisando Essa aqui Essa Se você comprar um kit desse Para fazer teste Para começar a jogar Beleza O que você pode fazer Depois de upgrade? Você comprar um 26,40 Que tá No valor aqui De 26,40 V3 23,40 Deixa eu ver aqui Foi mal Não ter gravado certo 26,40 V3 Não tá caro Família R$ 87 Tá vendo aqui Olha como os processadores São baratos Se você quiser fazer Upgrade Depois Ele tem Dois núcleos a mais Entendeu? Tem um Uma frequência Um pouquinho maior Se você botar Em turbo booster Se eu não me engano Ele vai 3,4 GHz No turbo booster Procedor muito bom Aí o que que a gente vai ver? Qualificação Pronto E é isso Galera É isso O vídeo é esse Eu espero que tenham gostado Do vídeo Que eu tenha ajudado vocês Porque Eu sofri muito Porque eu não achei Vídeo no youtube Me explicando A questão desse 26,20 Pra transmissão Pra live stream Beleza? Pra quem não sabe Eu faço live todos os dias Às 20 horas Agora eu tô falando Um pouquinho mais cedo 6 e meia mais ou menos Beleza? É isso Se inscreva no canal Vou fazer uma série Galera De vídeos aqui Agora Já separei aqui 11 vídeos Pra vocês Só ajudando a galera A streamar Mano A começar a streamar A peça Aqui peça comprar Beleza? É nós Tamo junto Fique com Deus Tchau 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 Tchau